Aí povo, estamos levantando aqui os pneus para nós inverter, ele fica desse jeito aqui, esse aqui nós já invertimos, invertemos o pneu para ter acesso, dá espaço melhor, dá para caber a gente aqui no meio, bem sossegado, dá para mexer bem nas peças, esse aqui já é uma R$ 97,70, vamos começar a mexer, está até com o escravinho aqui na máquina ainda, porque foi uma das últimas que veio na prancha, agora nós já vamos ter que trocar aqui esse pneu também, colocar o pneu normal dela ali, porque a dali já tirei umas tampas, ainda falta virar a roda para mexer bem, e aí vamos começar a mexer, essa daqui tem peneira quebrada, R$ 97 aqui, aí tem que trocar peneira, não é muita coisa, ainda está até pouca coisa para nós fazer com isso.